Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, beijo aqui na área, espero que você esteja bem. Meu amigo, minha amiga, já sabe daquela moral, se inscreve aqui no canal, falta só um pouquinho pra gente chegar nos meus inscritos. Então me dá essa força aí que hoje eu vou mostrar pra vocês três estratégias pra vocês usarem sem precisar de site de análise, sem robô, pra operar aqui no futebol virtual, beleza? Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês antes, vou pegar esse vídeo aqui aleatório. Ó, aqui no meu vídeo, se você estiver no computador é o mesmo caminho, mas se não, se você estiver no celular vai ser aqui em cima, você pode clicar aqui nessa engrenagenzinha, eita, lasqueira, vai clicar na propaganda, beleza? Pode pegar essa engrenagenzinha aqui, vem aqui, ó, velocidade de reprodução e aumentar, tá vendo? Tipo ao hidrotizar. E aí com isso você consegue assistir meu vídeo aqui muito mais rápido, fechou? Uma dica importante aí pra você conseguir ficar mais tempo aqui e assistir o conteúdo. Bom, vamos lá. São três dicas, né, como eu falei pra vocês. É, a última, é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso, mas vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira, ela é bem simples a gente fazer. É isso aqui. É a que mais bate, você vai fazer uma dupla pro time da casa marcar assim, aqui na Copa do Mundo, e aqui na, deixa eu fazer direitinho, né, bom, vamos tudo por partes. O site da Bet3 vem assim, você vai vir aqui em esportes virtuais, vai selecionar aqui o futebol, aí você vai pegar, a gente vai fazer uma dupla, tá? Selecionando tanto a Superliga quanto a Copa do Mundo, a Superliga quanto a Copa do Mundo. Por que que essas são essas duas ligas? Porque são elas no mesmo horário, os jogos são no mesmo horário. Então isso facilita pra gente. Então você vai selecionar aqui pra casa marcar aqui, e na Superliga também, pra casa marcar. Então a gente vai fazer uma dupla, tá vendo? Demola de 1.86. O que a gente precisa que aconteça? Que o Guayaquil marque aqui, e que a Canadá marque aqui. Bate muito, mas essa dica que eu vou dar, ela serve pra tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. O ideal é que você espere pelo menos uns 3 jogos dando red, pra você entrar na sequência, né? Então como é que você pode fazer? Se você tiver um site de análise é mais fácil de você ver isso, eu vou deixar o que eu uso aqui na descrição. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise aqui, ó. Aqui não bateu casa marcar com a Copa do Mundo, mas aqui bateu. Vamos ver aqui. Aqui não bateu, mas aqui bateu. Ou seja, a gente não entraria agora na casa marca, porque ele vem de uma sequência de glutes. Fechou? Mas bate bastante. Esse é o que mais bate. Casa marca bate muito, muito, muito. Fechou? A outra entrada, a segunda dica, é essa daqui. Que é uma ordem um pouco mais alta. Que é pro visitante marcar. Fechou? Pro visitante marcar. Pro visitante marcar. Só porque eu falei, ficou uma odd mais baixa. Mas normalmente é uma odd um pouco mais alta. E aí o critério é a mesma coisa. Você vai analisar aqui os resultados. Ó, aqui bateu, aqui bateu. Aqui bateu, aqui bateu. Então o mercado pra gente nesse momento não tá bom, porque ele tá batendo muito. Todas essas duas dicas batem bastante, mas tem um pouco de cautela aí pra se prevenir, porque às vezes a bete segura a linha. E aí a terceira dica, que é a mais, a que eu mais gosto, é a mais simples. É aqui, ó. Você pode ir no Over 1,5 na Copa e Over 1,5 na Premier. Na Copa do Mundo e Over 1,5 na Superliga. Porque bate bastante também. As três odds, por coincidência, ficaram numa média de 1,8. Mas normalmente o Over 1,5 e o Fora Marca ficaram numa média de 2, tá? E aí o caso a marca é que fica numa odd menor. E a mesma coisa. Você vai analisar os resultados aqui. Aqui teria batido. E aqui teria batido. Então são três maneiras simples de você fazer a sua entrada. Sem precisar de site de análise de robô. Só reforçando pras três dicas. Segura pelo menos uns três heads que você teria tomado. E aí entra na sequência. Se você fizer isso, a chance de você ter um win é muito grande. Fechou? Aproveita que você chegou até aqui. Só reforçando, dá aquela moral. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Valeu! Aquele abraço, jogador!